Olá, meu povo lindo do canal Tarot do Amor, sejam todos bem-vindos aqui, eu sou Martina Bichakoff e tô aqui pra falar sobre sua vida amorosa. Primeiro aqui, sua de quem? De você que tem só Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, ou se você caiu aqui de paraquedas, é pra você, ou se você tá estoqueando a vida de um virginiano, um virginiano, beleza? Se inscrevam no canal, deixem o joinha, sou muito grata à generosidade de vocês, eu sei que ninguém tem obrigação. É, virgem, o que é que tá na energia de vocês aí? Uma relação kármica. Tem uma relação kármica aqui, eu vou analisar ela, eu vou tirar cinco cartas aqui deste Tarot pra gente analisar essa relação kármica aí, que você pode não estar vivenciando, mas você pode estar pra vivenciar, ou de repente você está presa, preso a esta conexão. Então veja aqui comigo, já tem o Rei de Copas, putz, que pariu-se. Só falando assim, véi, realmente, quem tem, tem. Olha, a minha leitura não é só intuitiva não, tá gente? Eu tenho assistência dos meus guias mentores espirituais, então pode crer que eu tô falando aqui, vai servir pra você em algum momento. Eu tenho mais de ouros, tenho 8 de bastos, o que é que é isso? Eu tenho um namorado sem mais de cor. Que lasqueira virgem. Virgem, presta atenção, esta pessoa aqui está na sua energia. Olha, vocês já se conhecem, tá? Vocês já se conhecem, vocês têm uma relação kármica, você já pode estar com esta pessoa ou não, mas o que é certo é que você está na energia desta pessoa e, ouça-me, desculpe, essa pessoa está na sua energia. Parece que agora tá acontecendo alguma coisa aí no universo que está fazendo com que a energia de vocês agora casem, ou então que vocês entrem na mesma frequência. Pelo que eu tô entendendo aqui, virgem, vocês vão iniciar algo. Dá uma oportunidade aqui, ó, é um as de ouros, é a espiritualidade falando assim, tá na hora de recomeçar com esta pessoa, ou está na hora de começar, porque aqui é um começo, é um começo auspicioso. Caso você já tenha tido algo com essa pessoa, esteja tendo, e o negócio não está bem, mas você sabe, putz, essa pessoa é a pessoa, é a minha alma gêmea, minha chama gêmea, eu tenho algo kármico com ela, e é o kármico que eu tô vendo aqui, é positivo, né? Não é uma dívida, é tipo uma missão, vamos falar assim. Agora vocês vão entrar numa nova fase, né? E se você tá solteiro ou solteira, esta pessoa aqui, que você sabe aí quem é esta pessoa que você tem essa relação kármica, pode ser um professor seu de que você não vê há 20 anos, não importa aqui, mas você sabe quem é essa pessoa que mexe com todos os seus nervos, seus ossos, sua carne, suas emoções, você sabe. Então aqui eu vejo um movimento virgem, os enamorados com oito de paus, vocês juntos aqui, a vida agora tá levando ou você para o caminho desta pessoa, ou esta pessoa para o seu caminho, eu vejo também uma comunicação. Parece que vocês vão ser, tipo, obrigados a se comunicar, porque aqui é como se a espiritualidade ia agindo, empurrando assim, ó, vai. Sabe? Estão aqui os enamorados mostrando que, de fato, vocês vão iniciar uma nova fase romântica, o ar de copas não me deixa dúvidas em relação a isso, o ar de copas não me deixa dúvidas. Então, saiba, virgem, que esta pessoa aqui, o alma gêmea, chama gêmea, chama o que você quiser chamar, a tampa da sua panela, essa relação kármica, ela já vai acontecer. Ou se já existe, as coisas vão melhorar entre vocês, tem uma mudança muito drástica, porque vocês vão agora entrar, vibrar na mesma energia, sabe? Se vocês estavam aparando as arestas, agora é a hora de curtir uma ao outro, porque vocês entram aqui numa nova fase. Por quê? Porque existe algo espiritual, não é, não tem nem nada a ver com tanto livre-arbítrio. Se você agir ou a outra pessoa agir, é porque a própria espiritualidade vai estar dando um empurrãozinho, percebe? Vai agir. Eita, virgem, o que que tá acontecendo aí, hein? E muitas de vocês, vocês sabem que você, essa pessoa, pode ter passado o tempo que for. Pode ser amigo, amiga de infância, de faculdade, de bairro, que há muito tempo você não vê, ou que vê todo dia, de repente, não importa. Sei que ela volta ao seu destino. A torre, bicho, acho que foi na leitura de... Na culpa dos astros, depois vai lá, que a culpa dos astros é só pra virgem também. Essa torre caiu em duas... Em duas jogadas. Vamos ver mais aqui sobre sua energia e sua vida amorosa. Virgem, vai acontecer aí algo muito repentino que vai mudar a tua vida amorosa. Vai mudar a tua vida e vai repercutir na sua vida amorosa. Vamos entender o que é. Ai, ai. Bom, vou chegar pra cima pra todo mundo enxergar tudo. O que é que eu quero falar aqui? Olha só, Virgem. O que é que eu tenho aqui? É, muitos de vocês, não vai servir pra todos, querendo uma consulta particular, vai no site que eu boto aqui, taroexpress.com.br Todas as informações que você precisa estão aí na descrição do vídeo, mas já se inscreve aí no canal, né? Virgem, eu tô vendo aqui que é algo que você batalhou muito, que você quis muito, tá? Que você incansavelmente, você pediu aos céus pra modificar sua situação amorosa e aqui vem essa modificação. E vai ser de repente. Aqui pra alguns vai ser uma coisa drástica, pra outros não. Mas vai ser forte de qualquer jeito. Alguns de vocês já estão esperando. Vocês já sabem, vocês têm essa intuição. E eu já sei que eu vou conseguir. Tem algo a ver com alguma libertação também. Sabe? Algum tipo de libertação que vai promover uma mudança na sua vida amorosa. Mas é algo que você já quer há algum tempo. Você já sonha, você já imagina, você já trabalha nesse sentido. Trabalha a sua mente. Você ensaia. Tipo isso. Né? Aqui também a espiritualidade tá dizendo que tem mágoas aí que você tá em relação a alguma pessoa. Algumas pessoas. Não pense vingança. Não pense nada. Não pense nem trocar ideia com essa pessoa. Nem discutir. Se ela vier discutir com você. Tem uma pessoa que pode ser ex, tá? Pode ser seu atual, atual. Pode ser até uma pessoa que você goste ou ela goste de você. Eu tô vendo aqui um desequilíbrio. Né? Um mal entendido. Um mal estar entre vocês. Pode ser por conta de ciúme. Ou de possessividade. Que até amigo ou amiga tem ciúme ou possessividade. Mas é porque a gente não sabe o que eles estão sentindo pela gente de repente, né? E a gente também pode estar confuso em relação ao amigo ou amiga, né? Então eu vejo aqui. Mas a espiritualidade fala assim, olha, não alimente isso não. Deixa quieto. Tá? Aqui outra coisa que a espiritualidade fala, olha, chega de reclamar da vida. Chega de reclamar da vida amorosa. Chega de reclamar que tá tudo na mesma ou que tanto faz. Virgem, nada de falar tanto faz. Aliás, eu falo sempre isso pra todos os meus filhos. Todos os meus filhos, é. Porque eu tenho três, né? Pros meus filhos. Para que esse negócio de tanto faz, gente. Tanto faz. A gente tem que se posicionar na vida. Como é que você tá? Tô ótima. Tá bem? Não. Né? Ah, não sei. Mais ou menos. Para de... Sabe? A espiritualidade não quer você vibrando na energia da reclamação. Da sua vida amorosa. Porque aqui você vai iniciar uma nova fase na sua vida amorosa. A rainha de ouros. E essa nova fase... Vai ser uma fase de realização. Tá? E alguns de vocês até já são realizados na vida amorosa, mas ficam reclamando. Adapte a sua situação. Ou então tá, tanto faz. Gente, quanta gente queria ter a sua vida amorosa. Desculpem. Mas aqui... Até a sua solteirice. Entende? Então não reclama não. Agradeça. Porque agora você entra numa nova fase. Você entra na fase agora da rainha de ouros. A fase que agora você vai ser valorizado. Valorizada. Vai ser mesmo, viu? Porque uma pessoa que entra na sua vida. Ou uma pessoa que já está na sua vida. Agora vai te valorizar. Vai te botar assim num pedestal. Tá, virgem? Aqui também, virgem, eu tô vendo que... Alguns cortes vão ser feitos na sua vida amorosa ou sentimental. Ou afastar pessoas que de alguma forma atrapalham a sua vida amorosa. Sabe quando tem amigos que atrapalham? Parentes, ex. Então, pra que você agora possa... Assumir. Se assumir a sua vontade e seus desejos. Fazer realmente o que você quer. Tá? Então eu vejo você afastando. A vida afastando. A espiritualidade afastando. Pra que agora... As coisas sejam do jeito que tem que ser na sua vida amorosa. Porque tem muita influência externa. E essa influência externa... Sendo negativa aí pra você. Agora você tem que vivenciar a sua vida amorosa. Da forma como tem que ser. E não como as pessoas ficam lhe dando conselhos ou dizendo... É melhor assim, virgem. É melhor saber. Você vai se lascar aí. Ele não presta. Ela não presta. Não sei o que. Pera aí. Parou. Tô vendo aqui você cortando e você fazendo agora o que você quer. Tá? É isso, virgem. Gratidão a todos vocês. Deixa esse joinha. Não esquece de fazer o mapa. Tá? Faz o mapa aí no meu alógio cabalístico. Que tá o maior sucesso. Muitos virginianos e virginianas... Alterando a assinatura pra ficar com a assinatura de poder. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.